Os comerciantes que atuam na região norte de Rio Preto tem sofrido bastante, sabe por quê? Porque uma onda de crimes tem assustado quem trabalha por lá, assaltos principalmente tem ocorrido com muita frequência. Eles até ampliaram os investimentos em sistema de segurança, câmeras e tudo mais, mas não conseguem se livrar daquela sensação de estarem desprotegidos. Você vai entender o porquê. Mesmo com itens de segurança à vista, a loja de roupas da dona Shirley foi furtada duas vezes desde a inauguração. Há três anos, ela alugou esse espaço. As câmeras flagraram a ação dos criminosos, além das fotos que mostram o estado da porta de vidro que foi estourada. Eles puxaram uma arara e levaram aproximadamente 80 peças de bermudas masculina, com shorts feminino, e até com cabide e tudo, né? Passaram pela grade depois e levaram. E também um tapete de sala. Após as ações, dona Shirley reforçou a segurança. Instalou mais câmeras e sensores de presença. Uma barreira eletromagnética foi colocada para dar suporte à grade de ferro. No caso de alguma aproximação, o alarme é acionado. Não bastassem todas as medidas, a comerciante ainda contratou um seguro. Pelo menos posso dormir, né? Porque você trabalha o dia todo, você vai para a tua casa descansar. Diferente do furto da loja de roupas aqui na padaria que fica ao lado, os criminosos agiram de forma diferente. Não se intimidaram com o fato do local estar aberto e com ampla movimentação. Ao chegar aqui no caixa, anunciaram um assalto. Levaram aproximadamente 800 reais e outros itens. As câmeras de monitoramento flagraram toda a ação. O vídeo mostra a chegada de dois rapazes no caixa. Eles estão com máscara de proteção. Um usa boné e o outro o capuz da blusa de frio. Na sequência, é possível ver a atendente entregando, além do dinheiro, cigarros e outros produtos. Eu acho que a polícia militar deveria passar mais vezes no local, sabe? Dar um apoio aqui, para o pessoal ver que está passando pelo menos. A GCM, eu nunca vi ela rondando, fazendo ronda aqui na região. E a polícia militar, muito poucas vezes, que faz em ronda. Você vê um carro passando. Tanto a padaria como a loja de roupas ficam na avenida Teodoro Oliveira, no prolongamento da avenida Mirassolândia. Outros comércios também sofreram com a ação dos assaltantes. Após o roubo nessa farmácia, os suspeitos atiraram contra a padaria de Oscar. A farmácia mesmo aqui do lado, o pessoal assaltou com arma. Então eu saí, eles atiraram para o meu lado, pegou aqui na parede da padaria. E alguns assaltos, roubo acontecem na avenida aqui, nos comerciantes, entendeu? A gente não consegue entender. Antigamente, você andava pela cidade, você via com mais frequência a viatura da polícia militar, fazendo um patrulhamento, seja o carro, a moto, ou muitas vezes até a bicicleta. Hoje você não consegue. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, ou por onde eu passo. E olha que a gente roda demais, né? Não só quando a gente está transitando a região onde a gente mora, onde a gente convive, mas trabalhando. A gente não vê mais viaturas com a mesma frequência que a gente via antigamente. Eu vou até falar uma coisa aqui para vocês. Eu vejo mais viaturas da Guarda Municipal andando em Rio Preto do que a própria Polícia Militar. Uma incoerência muito grande, né? Porque o volume de viaturas é infinitamente maior. Mas enfim, nós entramos em contato com a Polícia Militar, não respondeu. Entramos em contato também com a Guarda Municipal, também não tivemos retorno. Fica aberto o espaço aqui para ambas, PM e GCM, tá bom?